O Sanatório Geral, pelo menos uma parte dele, já saiu acompanhando o trio elétrico, dando a volta ao redor da igreja de São Benedito. O prefeito Elmano Ferrer foi junto, junto com o Jorginho Medeiros, Arimatã Martins, pessoal da coordenação. Enquanto isso, a galera que ficou aqui está na expectativa do início da apresentação da Eletrochoque. Vários artistas vão se apresentar naquele palco que está lá ao fundo. Agora há pouco eu vi Luciana Nunes se preparando para essa apresentação. Mas aqui do meu lado, olha o que o Carnaval de Terezinha e o Sanatório Geral fazem. Está um músico consagradíssimo, Jabuti Fonteles, há 17 anos, mora na Alemanha. Mas uma vez por ano vem aqui em Terezinha, vem justamente no Carnaval. Como é que você está vendo essa movimentação toda, Jabuti, do Sanatório Geral e de Terezinha em peso, vindo aqui para a frente da igreja de São Benedito, em nome da alegria? Olha, eu estou muito feliz de ter combinado esse tempo, de eu vir aqui e ter essa festa maravilhosa. Você falou que todo o Carnaval eu estou aqui, mas infelizmente não. Eu venho todo ano, mas nem sempre coincide com a época do Carnaval. E dessa vez eu tive a felicidade de encontrar a Roraima. A Roraima me convidou para fazer um projeto que eu achei muito interessante, que é o Carnaval de Verdade, que a gente vai fazer nesse sábado, domingo, segunda e terça no Bar Bossa Nova. E eu fiquei muito lisonjeado com esse convite e estou aqui. E estou aqui fuleando com todo mundo aqui, com Roraima. Fazendo o que você gosta, música. Exatamente, a música está na veia, o frevo está na veia. Está muito legal aqui. Muito obrigado, Jabutinho, obrigado pela sua presença também. Roraima, aqui, quem não conhece Roraima na noite de Teresina e Roraima, daqui a pouquinho vai estar ali no palco. O que você promete para essa galera, Roraima? Olha só, sanatório geral, essa alegria de sempre, né, muito bacana. E a gente não pode deixar de passar e deixar a nossa marquinha também, dar o nosso plato, nossa palhinha. Aí junto com a nossa, com a Luciana, né, e essa banda bacana, o Fuliôndigos, né. E depois daqui a gente vai para a cidade, para a Mossa Nova, que é o Carnaval de Verdade, junto com a Telegroove. Chique, né, essa companhia aqui. E aí, então, eu convidei o Jabutinho e dessa vez ele falou, não, eu fico para o Carnaval, gostei da banda. Lá também vai ter a Iracema Teles e a outra banda da cidade. Então a gente está fazendo frevo, muito frevo, muito samba, samba rock, enfim. E a nossa música também, Piauiense, vai ser trabalhada em frevo. Tem várias músicas para o Piauiense em frevo. A gente vai relembrar, vamos botar Beatles, instrumental em frevo também. Hominagem a Luiz Gonzaga, hominagem a Vando e aos grandes, grandes pelas da música. E aqui, daqui a pouquinho, o Roraima e Jabuti no palco aqui com a banda Eletrochoc. Obrigado a vocês dois, viu. Bom Carnaval para todo mundo, muito obrigado. E gira, voltamos com você. Bom Carnaval para todo mundo, muito obrigado.